Estamos de volta e você pode também participar conosco com o nosso WhatsApp no telefone 981-16-3529 mandando aquela mensagem, aquela foto, show de bola e aquele vídeo que só você registrou. Pode mandar que a gente tem contato aí com o nosso WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias na semana, viu? Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Olha só, cada flop desse aqui, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Está aqui, olha. 12 sachês do sabor feijão que eu estou mostrando para você. Cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas R$ 0,25. É isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E olha só o sabor que eu vou pegar hoje, é o sabor de limão. Hum, isso aqui no frango ou no peixe fica uma delícia esse Sazon aqui, viu, minha gente? E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos falar de promoção? A promoção Sazon está pegando fogo, minha gente. Você que está aí do outro lado sabe como participar. Manda sua foto com aquele flop do Sazon ou com o sachê fazendo aquele prato, aquele almoço da família aí, delicioso, para o telefone. 993-29-6085. Esse é o WhatsApp exclusivo para você participar da promoção Sazon. Toda semana a gente vai entregar um kit Sazon. O ganhador da sexta-feira não pôde vir hoje porque a gente está trabalhando. Ele deve vir em outro horário, mas a gente vai fazer aquela foto show de bola para prestar contas com você que está aí do outro lado. Essa semana também tem kit Sazon e essa semana tem mais uma coisa legal para você que está aí do outro lado, viu? Tem fogão. Sexta-feira é a última sexta-feira do mês de março e vai ter resultado de promoção. Quem vai ganhar o fogão desse mês? Olha só, esse mês é esse super fogão zero, zero. Ninguém nunca usou, nem eu para fazer um bife aqui de manhã aqui na TV ou para fazer aquele ovo frito, não usei ainda, viu, minha gente? Dá zerinho para você que está participando da promoção Sazon, levar para casa esse fogão e dar um fim naquele fogão velhinho, todo enferrujado, que está aí na tua casa, né? Essa é a promoção Sazon que você pode participar e pode ganhar nessa sexta-feira. Agora vai ser resultado da foto mais criativa do mês que vai levar um fogão para casa e também tem entrega de kit. Fique atento e participe da promoção porque Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Amaral, vai contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 37 minutos. A partir de agora o programa da comunidade mostra uma reportagem que ilustra muito bem a situação precária que é compartilhada por produtores rurais no ramal da cooperativa. É a zona rural de Manaus, um assentamento do INCRA em que as condições péssimas das estradas acabam trazendo muita preocupação para esses trabalhadores e principalmente muito sofrimento. Nossa equipe esteve lá nesse fim de semana e o resultado você acompanha agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Buraco e lama na aventura do agricultor. Gente na boleia e na caçamba. Sinal de carona. Coisa comum no estirão da cooperativa. E essa é a parte boa do ramal. A parte ruim a gente ainda vai pegar aí na frente ainda. Ter carro aqui também significa ser solidário, né? Necessariamente, porque hoje eu ajudo, amanhã eu preciso que me ajudem. Se eu não estiver ajudando o pessoal, amanhã eu estou precisando de carona para sair para a cidade. Também tem moto na estrada de barro. Rodar no ramal molhado é tenso. Nem sempre dá certo. Quando chove mesmo, acaba para andar de moto, tem que andar quase por dentro do mato. E cai muito? Cai. Ontem mesmo o menino foi ali, quando nós voltamos lá para cá, só não sai do chão, as motos é quebrada. Eu tenho um cavalo, até de cavalo é ruim. Até mesmo de cavalo. Cavalo escorrega, outro dia mesmo eu caí do cavalo. Na garupa da bicicleta segue o marimari, fruta da terra que o Francisco traz de longe. Se tivesse o aifalto eu gastava máximo 10 minutos, e com a lama 40 minutos para a gente chegar até aqui. Para trazer esse pouco de produto, se você é mais produto do que esse, ninguém não consegue andar. Na feirinha dos agricultores do ramal da cooperativa tem de tudo um pouco. A farinha da dona Rita leva duas semanas para ficar pronta. Faz 15 anos que a agricultora vive do que produz por aqui. Tem que sobreviver de que a gente planta. E toda semana, sexta, sábado, domingo nós estamos aqui, ou com churro ou com sol nós estamos. Na lenha o almoço cheira longe. Todos comem do mesmo tempero. O regime é de mutirão, tem que se ajudar. Dona Lúcia, o que é que tem hoje para o almoço? Hoje nós temos uma caldeirada de tambaqui. O arrozinho, né, que não pode faltar. Está quase pronto. Está quase pronto. No caminho de estrada precária, ônibus rodando é coisa boa. Transporte de agricultor não tem luxo. Nem hora certa para chegar. São 10 horas de viagem. A viagem começa 5 horas da manhã e termina às vezes 1 hora da tarde, às vezes meio-dia. Dependendo se não atolar, se não der prego no carro, até 5 horas da tarde. O senhor acordou que horas para pegar esse ônibus? 6 horas. Esperar ele lá, está dali. Hoje está boa a viagem, não atolou? Ou não atolou, mas tem muita lama, né, como você pode ver. Tem muita lama. Hoje os agricultores deram sorte e o ônibus não atolou. Todos os dias a rotina se repete. Para quem vai entrar no ônibus agora, a viagem está apenas começando. O senhor vai para onde? Vamos para Manaus. A viagem ainda vai demorar um pouco? Vai demorar bastante agora. Porque não tem asfalto, não tem estrada, não tem nada. Tudo cheio de buraco aí. O ramal da cooperativa é o principal do projeto de assentamento Tarumã Mirim. Ligados a ele, existem outras 40 vicinais abertas pelo INCRA. É nesta terra que o Daniel semeia um pouco de esperança. O mais fácil é plantar. Agora, acho que o aumento da produção que fica ruim por causa da dificuldade do ramal, né? As pessoas não vêm, a gente tem que levar o produto até lá e fica uma dificuldade, né? Para levar o produto nosso, né? Na casa de vegetação, família dedicada no trato com alface. Couve também tem um bocado. E poderia ter mais se o acesso à propriedade não fosse tão complicado. O problema é que a máquina que foi comprada exatamente para arrumar o ramal está parada. Na verdade, sucateada, quebrada no meio do mato. E já faz tempo que está assim. A máquina é chinesa, fabricada em 2012. Foi repassada à prefeitura pelo governo federal para trabalhar na manutenção das vicinais. Rodou pouco até se acabar na ferrugem. Na unidade local de assistência técnica e extensão rural da prefeitura, também tem caminhão quebrado. A caçamba seminova está sem pneus. E pelo aspecto, faz tempo que foi deixada aqui. Enquanto isso, o placa estampa as intenções do governo para o ramal da cooperativa. A recuperação da estrada de 36 quilômetros é medida essencial para diminuir o sofrimento de quem vive no assentamento de responsabilidade do governo federal. Enquanto burocracia emperra benefício, homem do campo mostra força para vencer todos os dias. Ainda que os dias sejam assim. Compridos, feito estrada de barro que marca caminho, que parece não ter fim. Ser muito franco, estou para fazer um mutirão com os amigos que eu tenho. Chamar o meu amigo Evandro, do Amazonas Jeep Club, que é um mecânico de primeira linha, para ver se a gente bota aquela máquina para trabalhar, aquele trator de esteira. E arrumar uns outros dois amigos também, que são expert na arte de manusear esse tipo de máquina pesada, para dar umas horas de trabalho para a gente lá no ramal da cooperativa. Porque eu acho que só assim, só dessa maneira, para aquela máquina sair do meio do mato, no meio do abandono, para que ela não se transforme literalmente na ferrugem, que está tomando conta de toda ela e faça algum benefício para a vida desses agricultores. Imagine só o quanto é difícil para essa gente conviver. E ainda observe que não falta organização, não falta força de trabalho. O que falta mesmo é apoio, é amparo. E essa aqui é uma função do governo federal, que lamentavelmente continua isolando brasileiros em assentamentos da reforma agrária sem nenhum tipo de infraestrutura. Isso não é reforma agrária. Isso não é reforma agrária. Isso é fazer com que o problema fique embaixo do tapete. É fazer com que essas pessoas sejam levadas a sonhar em ter um pedaço de terra produtiva e que, na verdade, se transformam em um verdadeiro pesadelo. Porque sem condições nenhuma de infraestrutura, é assim que essas pessoas vivem pertinho de Manaus. Tem assentamento da reforma agrária, tem projeto de assentamento em situação pior do que essa. Aqui no Amazonas, fora o Tarumamirim, eu conheço mais três. Mais três em que tem gente que passa... Observe bem, um dia inteiro caminhando para chegar até um ramal onde passa um transporte. Um dia de caminhada, um dia para ter acesso a um transporte. Imagine só quanto é o sofrimento dessas pessoas. Marcia Lasmar. Amaral, quando a gente vê essas histórias aqui, as histórias de todas essas pessoas que passam por esse aperreio todo, a gente questiona a boa vontade. A boa vontade dos órgãos públicos, a boa vontade do poder público. E realmente tomar para si esse problema e solucionar a situação dessas famílias. Quando a gente fala em logística, quando a gente conversa sobre o escoamento de produção rural da nossa região, principalmente para as outras regiões do Brasil, o primeiro empecilho que coloca é Manaus, o estado do Amazonas é isolado por muitos rios, porque é difícil, não tem logística para poder entregar, para a gente poder tirar a mercadoria ou a produção rural aqui do nosso estado e caminhar para os outros estados. O primeiro defeito que coloca é esse. Mas quando a gente vê histórias como essas que a gente está vendo aqui, de estradas, de ruas que estão abertas e precisa só de um pouco de boa vontade do poder público para poder escoar toda essa produção rural dessas famílias que precisam disso para se sustentar, que precisam disso para ter dignidade, que precisam disso para comer e para vestir, aí a gente questiona, cadê a boa vontade do poder público? Cadê as autoridades que deveriam abraçar a causa deles e fazer com que eles possam ter dignidade e viver com dignidade? Porque a dona Rita lá coloca três reais em tudo. Ela não pode nem colocar o preço real de quanto que realmente vale aquela produção dela, porque senão não vende. E aí, como é que ela vai se sustentar? Porque não é só comida, você precisa se vestir, você precisa ter outros subsídios ali para poder ter uma vida digna. E essas pessoas estão aí ralando, sofrendo, só não sofrem mais porque são pessoas trabalhadoras, pessoas que colocam a mão na massa e conseguem comer todos os dias, porque os órgãos públicos, porque o poder público, porque as políticas públicas não trabalham apoiando essas famílias. Amaral. São 11 horas e 46 minutos. Me dá a imagem daquele trator de esteira lá, diretor, por favor. Isso aqui é o ônibus da produção rural, né? Todos os dias faz uma viagem de 10, 12 horas. Imagine só, passar de 10 a 12 horas para percorrer 120 quilômetros. É brincadeira, né? Mas essa aqui é uma máquina interessante, é um trator de esteira, muito semelhante a um D8, a um D6, que é fundamental para essa área onde a infraestrutura é precária dos ramais. Pois bem, é uma máquina que veio da China, telespectador. Se você lembra, nós já falamos sobre essas máquinas aqui no programa. Nós, inclusive, recebemos secretário de produção rural na época, recebemos secretário de infraestrutura de Manaus na época, aqui nesse estúdio, para falar sobre o problema que é o trabalho de manutenção nesses ramais. E todos prometeram que essas máquinas sairiam dessa situação e realmente essa promessa virou promessa. Deixa eu ver, porque até Papai Noel está cumprindo. Com o que eu comparo? Acho que não tem muito bem com o que comparar. A questão é a seguinte. Essa máquina saiu da China. Ela está no meio da Amazônia, pertinho de Manaus. Um fornecedor chinês manda para a Amazônia um lote de máquinas como essa, comprado pelo governo federal. Em todo o Brasil tem esse tipo de trator espalhado. Aqui não deu muito certo. E eu já tenho um mapeamento, mapeamento de locais que você nem imagina onde tem máquina desse tipo aqui quebrada. Eu estou falando isso porque não é barato um trator como esse. Não é barato. Não sai barato para o governo federal importar um trator como esse da China e mandar aqui para o Amazonas. Só que ele não pagou nem um quarto do custo dele trabalhando em ramal para melhorar a qualidade de vida do produtor rural. Está quebrado. Está sendo comido pela ferrugem. E em breve nós vamos voltar a falar sobre isso de novo. Em breve a gente vai mostrar, acho que, mais máquinas, viu, diretor? Já tem um mapeamentinho aí que mostra pelo menos umas 10 dessa aqui. Mais umas 10 dessas aqui, viu? Mais umas 10. É dinheiro público, diretor. É um investimento muito alto. Uma máquina dessa é cara. Você só não imagina o quanto. Você só não imagina o quanto é cara uma máquina dessa. São 11 horas e 48 minutos. Enquanto tem máquina parada na zona rural de Manaus, pelo menos aqui na capital tem máquina trabalhando e funcionando. E é para lá que a gente vai ao vivo com a Tatiana Sobreira. Tem solução de problema aí, graças a Deus, né, Tatiana? Isso é verdade. Verdade, Amaral. Gente, trabalhando, faça chuva e faça sol, viu? Como é o caso aqui da Rua Silvia, a Rua Geórgia, aqui no Novo Reino 1, onde nós estivemos há mais ou menos uns 20 dias. E por intermédio daqui dos moradores, por duas vezes nós já estivemos aqui no local para falar sobre a mesma situação. Aqui onde eu estou, que é na Rua Geórgia, a população já tinha se reunido para colocar uma ponte improvisada com uma tampa de aço. O que a Prefeitura fez? Após a reivindicação da população, imediatamente eles estiveram no local. Aqui nesse trecho onde eu estou, Amaral e Márcia, mais ou menos umas 60 manilhas já foram colocadas. E segundo informação, daqui dos moradores, a Prefeitura fez um trabalho manual, que o trator não entrava na área, e eles tiveram que colocar com vários profissionais que estão espalhados em vários pontos daqui da Geórgia e também da Silvia. Mas a gente vai conversar com alguns moradores daqui, especificamente da Rua Geórgia, a Dona Rose, que é proprietária de um comércio, e a Lili também, que é moradora do local. Como foi que aconteceu? No dia seguinte eles já estavam aqui, Dona Rose? Vocês estiveram aqui no dia, no dia seguinte eles já estiveram aqui, prometeram, e estão cumprindo o que prometeu. A gente só tem que agradecer, primeiro ao prefeito, segundo essa equipe que está trabalhando e trazendo muito benefício para a gente, e também o Em Tempo que nos ajudou e nos apoiou em todas as horas que a gente chamou. A gente só tem a agradecer. Agora é uma outra etapa da vida. Agora sim, agora a gente só tem um elogio a fazer, nada a criticar. Tá certo, então. O Lili, daqui então vai até na parte de baixo também, onde vão ter toda a estrutura modificada daqui, né? Vai até a Rua Chico Mendes e a Rua Floresta, lá das outras duas ruas. Aqui não está concluído, mas eu que sou moradora da Rua Diana, só tenho a agradecer, nada a criticar. Não tem um asfalto ainda na frente da minha casa, mas com certeza a equipe que está trabalhando aqui é muito responsável e eles vão fazer. Tá certo, então agradeço. Agradeço aí o subsecretário também, a equipe da prefeitura que está aqui no local, mas a comunidade presente. Se você quer também que a nossa equipe esteja aí na sua rua, está precisando de infraestrutura, faça como o pessoal daqui do Novo Reino 1. Ligue para os telefones que estão na tela, onde a gente pode, mostrando do jeito que está a sua rua e as condições de infraestrutura, ou o caso que esteja acontecendo isoladamente aí na sua casa, na sua região, chama a nossa equipe, que é a equipe do Agora ao vivo. Quem sabe, por meio de uma reportagem, a gente pode ajudar. Olha aí, as crianças estão brincando aqui, mas essa criançada do lado de cá, Amaral e Márcia, chuva está vindo por aqui pela Zona Leste. Mas eu só tenho a agradecer, eu quero é que todo mundo venha para cá. Venha cá, Dona Rose. É, cá comigo. Agora é a hora. Vamos balançar nessa antiga ponte que era improvisada, porque se a comunidade chamou, o Agora chegou, balançando tudo. Te deixo na paz, Amaral e Márcia. Retorno só com felicidade aí para o estúdio. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações, trazendo aí o resultado do trabalho da Prefeitura, que dessa vez atendeu rapidamente, né, atendeu rapidamente a solicitação dos moradores e já faz aí uma obra que é fundamental. Aquele esgoto já não vai mais correr a céu aberto, né? Está todo canalizado aí na manilha, falta concluir essa parte do trabalho. E a gente acredita que se o tempo ajudar, né, já dá para concluir em breve essa parte aí das obras e evitar o sofrimento dessa população. É importante a gente dizer uma coisa. Parabéns à Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas não fez mais do que a obrigação. Uma coisa está funcionando muito bem e é isso que eu quero agradecer à Secretaria. É a comunicação. No momento em que a TV em tempo mostra o problema e que as outras, as demais emissoras fazem também isso, e a Prefeitura toma providência por parte do conhecimento que tem e resolve, essa parceria funciona. É para isso que a gente está aqui trabalhando. É para mostrar que tem áreas da cidade de Manaus que precisam de obras, que precisam de apoio. E a Prefeitura aproveita isso e vai lá e resolve. Está certo, Márcia? É isso, Maral. E a gente fica feliz em trazer boas notícias e trazer resultado positivo aqui desse trabalho, que a gente, junto com quem está lá do outro lado, junto com quem liga para cá, principalmente pelos nossos telefones, pede e a gente consegue aí manter esse contato direto com o órgão público para poder realizar essa situação aí. Não faz mais do que obrigação. Quem tem que fazer esse serviço, quem tem que fazer esse trabalho, realmente está fazendo. e a gente fica agradecido também. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 53. É com essas imagens, essa boa notícia, que a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Fique aí, a gente volta já já. Fique aí, tchau, 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 tchau.